Família, família. Promoção Família do Seu Jeito Balduco. Você concorre a uma família de prêmios. Família não é só um sobrenome. Família não é sangue, não é cor. Ao vivo ou também no telefone. Família é família por amor. São prêmios instantâneos, em dinheiro. Combos diários de prêmios que você escolhe e ainda dois carros ou uma casa. Compre Balduco e participe no site. Família do Seu Jeito Balduco.